Na hora de nivelar uma superfície, qual a melhor opção? Massa corrida ou massa acrílica? A Virginia te conta. Olá, eu sou o Brian, consultor de venda da Tintas Virginia do Bacaxiri e hoje eu vou estar explicando para vocês a diferença entre massa corrida e massa acrílica e quando utilizar cada uma delas. Essa é a massa acrílica Souvenir, que vai te auxiliar no acabamento perfeito para a sua parede, preenchendo e corrigindo imperfeições antes da pintura. Indicado para ambientes internos e externos, a massa acrílica é resistente à ação do sol e da chuva. Essa é a massa corrida Souvenir, que proporciona um lixamento mais prático. Para acabamento uniforme, deve ser aplicado com o auxílio de uma espátula. Possui propriedade selante, eliminando a porosidade da superfície e garantindo a economia na sua pintura. Com tempo de secagem, aproximadamente de 40 minutos a 4 horas. Lembrando assim, com relação à massa, se você vai ter uma pintura para fazer em banheiro ou cozinha, que são áreas mais úmidas, interessante o uso de massa acrílica devido à resistência. Ela vai ter uma resistência superior nessa questão à umidade daí. E aí, gostou da dica? Então corre para uma loja Virginia ou acesse tintasvirginia.com.br e garanta já a melhor massa para a sua obra. Ah, e não se esqueça de seguir a gente nas redes sociais para receber mais dicas como essa.